Vou perguntar aqui para você, para onde você está agora? Já está bom? Pode largar tudo, para de estudar, vai para casa e vive com o que você tem agora. Está bom? Sim ou não? Está bom já? Já está bom? Tipo, cara, acabou, eu já estou bem, já não quero mais nada, não quero crescer mais, não quero fazer mais dinheiro, não quero ter mais lucro, não quero trocar de carro, não quero viajar para lugares melhores. Já está bom? Está bom já? Acabou? Não, não está bom? Não está bom? Tem vários não está bom aqui, não, não está bom ainda? Não está bom ainda, você quer ir mais longe, o que você tem é legal e tal, mas você quer ir mais além, você quer ir além, legal. O que te trouxe até aqui, nesse momento, não vai te levar além, porque tudo que você fez, tudo que você fez para chegar até aqui, tudo que você fez antes foi para você chegar até aqui, chegar até onde você está agora, o que você está aprendendo aqui, vai te levar a um outro ponto. Só que aí, será que com o que você vai aprender aqui, já vai estar bom? Para alguns, sim. Conrado, legal, eu saí de 30 mil e agora estou ganhando 40 mil por mês. Está bom. Mas tem gente que vai falar o seguinte, não, Conrado, eu quero mais. E aí você vai continuar estudando. E aí o que você vai estudar, vai te levar até aqui. E aqui você vai ter um novo teto. É um teto maior, mas é um teto. E aí você vai falar o seguinte, Conrado, está bom, eu ganhava 30, eu ganhava 30 mil, aí eu passei a ganhar 40 mil, eu estudei mais um tanto e agora estou ganhando 100 mil. Está bom. Mas tem gente que vai falar o seguinte, Conrado, eu quero ganhar mais. 100 mil por mês é legal e tal, mas agora eu mudei para uma casa maior, agora eu tive mais um filho, eu quero mais. E aí você vai estudar mais, você vai abrir mais possibilidades. E aí, você vai chegar num ponto. E para algumas pessoas, ela vai falar o quê? O que ela vai falar? Está bom, está bom, está bom, cheguei aqui no ponto, que legal, agora estou ganhando 150 mil por mês. Legal. Só que para algumas outras pessoas, isso não estará bom. E ela vai estudar mais ainda. Não para, não acaba, não acaba. Eu estudo até hoje e vou continuar estudando até o fim da minha vida. Por quê? Porque quanto mais eu estudo, mais dinheiro eu ganho. É impressionante. Tem um comentário muito interessante que eu ouvi recentemente que diz o seguinte, o conhecimento que a gente adquiria na faculdade antigamente nos servia por 25 anos. 25 anos. Lembra? Isso antes da internet, provavelmente. Só que hoje em dia, o conhecimento que a gente adquire nos serve por dois a três anos no máximo. Por quê? Porque a velocidade da informação, tudo se renova muito rápido, tecnologia se renova muito rápido. Então, você o tempo todo tem pessoas estudando, mergulhando fundo em novas técnicas e novas táticas para trazer essas informações. Então, você tem que estar constantemente buscando novos conhecimentos para você ir além. Se você quer passar daquela régua que o Conrado colocou, você tem que estar se capacitando, tem que buscar conhecimento o tempo todo. É isso aí. E uma coisa importante é, se hoje demora de dois a três anos, quando você termina a faculdade, que geralmente é de quatro ou cinco, o primeiro ano já foi embora. Tipo, já sumiu. Já acabou. Então, é isso. O que te trouxe até aqui não vai te levar além. O que te trouxe até aqui não vai te levar além. O que você está fazendo aqui é abrindo possibilidades.